Ela Chega Tu chegaste para tudo, vamos pôr-nos no mudo Não há contraste que afaste desse teu jogo sus, baby Eu não resisto e tu sabes que não E como por magia As nossas roupas estão no chão É química, virou física Eu e tu pegamos fogo, Antartida Não é dúvida, temos prática E a matemática É simples, sou eu mais tu A dividir por um quarto Subtrai a legenda e vezes três, vezes quatro E eu já perdi a conta, faz-te conta que não E acrescentamos um X a esta nova equação Por isso vem, vem, tu queres o mesmo que eu E o que tu tens, tens? Eu só quero o que seja meu Sabes que eu não nega, só quero mais Pô, 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 que te assegue Só que a lei tem bravo, ah Ela Chega-se a estar à espera E eu não espero mais ninguém Nossos dois a noite inteira O que é que tem? Eu já te conheço bem E lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu Como é que consegues Ver o que me tens, seja quem tu queres E lá vou eu E lá vou eu, só eu Digo o que penso e normalmente fica bem Se nós nos vemos não dá para ficar sem Um sorriso de lado, olho brilhante, confesso Fica atrapalhado com o teu encanto Se fica a sério, fica médio e faz confusão E se duvidas que é a sério, Deus não dá razão Senta-se à vontade e eu estou com vontade Nós dois a noite inteira a trazermos maldade Muito mais que amizade do que nós temos então Podes ter-me se quiseres, mas eu não estou na tua mão Vou-te dizer a verdade que até bate a soldar Se vamos ficar os dois, quem sabe? Dizes, não é amor, é só calor de momento Mas confesas que comigo fica sempre diferente E ninguém nos faz frente, eu sei Voltamos costas ao mundo, deixa-te ir que eu também Ela chega sem estar à espera E eu não espero mais ninguém Nós dois a noite inteira, o que é que tem? Eu já te conheço bem E lá vou eu E lá vou eu Como é que consegues, mesmo que me tens, tens o que me queres E lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu Só eu Eu estar à espera E eu não espero mais ninguém Não espero mais ninguém Eu já te conheço bem E lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu E aí E aí Legenda Adriana Zanotto